FBB FBB original, o rei das notícias, um canal imparcial e verdadeiro, aclamado em todas as favelas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e curte o vídeo. Vamos para mais uma batida. Ah, e não esqueça de compartilhar. Hoje, o título será esse. Documentario. Divisão e mapa. Do bairro do Rio Sena. Meta, 700 gostei. O projeto mapa, é um projeto, com a intenção, de informar, e entreter, todos os públicos do canal FBB. De A, a Z. Mas para que o projeto continue firme, e trazendo mapas de todos os bairros de todas as cidades, eu preciso, da sua colaboração. O seu gostei, é essencial, para que o projeto mapa, continue trazendo mais conteúdo. Então, colabore com o seu like no vídeo. Agora, vamos para mais um projeto mapa. E chegamos, no bairro do Rio Sena. E para começar, vamos falar, um pouco da demografia do bairro. Bairro do Rio Sena, é um bairro com pouco, ou mais, de 15 mil habitantes. E esse mesmo bairro, é marcado, por ser, o primeiro bairro da capital de Salvador, a ter, a empresa CV, como atuante, desde o ano de 2015 para 2016. E já que falamos sobre isso, vamos então, notificar, em quais localidades, a empresa CV, se faz presente dentro do pequeno bairro. A empresa CV, está presente, nessas localidades, localidade da Rua do Bambu, localidade da Rua do Lilo, e na localidade da Rua da Paz. Sendo a Rua do Bambu, uma das ruas, mais famosas, em todo o bairro. Já por outro lado, a empresa BDM, se faz presente, nas seguintes localidades. A localidade, a localidade do nativo, a famosa Rua da Bomba, a localidade da Bica, a localidade da Quadra, e a localidade Volta Redonda. Tendo em conta, a mais famosa, conhecida como, Rua da Bomba. Essa rua, talvez, seja a mais badalada. Ou seja, uma das ruas, mais famosas no subúrbio ferroviário de Salvador. Enfim, como vocês estão vendo, e ouvindo, a Rua do Bambu, e a Rua da Bomba. Ambas das ruas, ficam no bairro do Rio Sena. Tendo em conta, uma das ruas mais famosas da capital de Salvador. Pois bom, como foi dito no início desse vídeo. O projeto Mapa, atende a diversos tipos de público, inscritos, e não inscritos do canal FDB. E se você é a favor da continuidade desse projeto, aplique seu gostei, como forma de manifestação. Você deixando o like, você estará sendo abençoador. E isso, conta muito com Deus. Que Jesus, abençoe sempre a sua vida. Ponto.